Não, quando ó, e eu vou ser sincera, eu não gosto de jogar no chão Aí eu engulo também As vezes Que porra é essa? Vai te tomar no cu, rapá Com esse clipe fora de conteúdo, vai te tomar no teu cu Olha o respeito Não, o que que é isso? Ah, 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 ah Calma aí, não faz sentido eu colocar mudos Que agora não está